E uma descoberta surpreendente em Marte está desafiando nossa compreensão dos impactos de asteroides. Estamos falando de bilhões de crateras secundárias no planeta vermelho. Mas o que isso significa? Vamos ver agora. Quando pensamos no impacto de um asteroide, logo imaginamos uma cratera enorme, funda no solo. Só que não é bem assim, e Marte é um exemplo disso. Um estudo recente descobriu que o planeta tem 2 bilhões de crateras de impactos secundários, ou seja, que não foram causadas por um asteroide de grandes proporções. Vamos explicar. Quando um asteroide atinge o solo, a batida cria essa cratera maior, mas também se parte em milhares de pedaços menores. Essas outras partes são arremessadas com uma força tão grande que caem no solo novamente, gerando mais buracos ao redor, as chamadas crateras secundárias. O que chamou a atenção dos cientistas é justamente o fato de Marte ter muito mais crateras do que deveria, se levado em conta apenas o número de asteroides que costuma cair por lá. A conclusão é que a maior parte do estrago foi causada pelos impactos subsequentes. Essas crateras secundárias não são nada irrelevantes, como podem parecer. Um exemplo disso é Corinto, a principal cratera de Marte localizada na região Elysium Planitia. Lá tem 14 quilômetros de diâmetro e 1 quilômetro de profundidade. Os cientistas resolveram mapear esses buracos secundários da Corinto e descobriram que existem mais de 2 bilhões de crateras formadas só a partir dela, algumas com mais de 10 metros e a até 1.850 quilômetros de distância. Essa é a maior distância de material ejetado de uma cratera marciana conhecida até agora. Terremotos misteriosos no Canadá podem estar ligados a segredos subaquáticos e até mesmo a uma descoberta geológica marcante. Conforme trazem os cientistas, as novas pistas sugerem a formação possível de uma nova crosta oceânica no país. Vamos ver agora os detalhes. No início do mês, uma onda de terremotos sacudiu o mar próximo à costa oeste do Canadá, provocando especulações sobre a formação de uma nova crosta oceânica. Esses tremores concentrados ao redor do segmento Endeavor da dorsal oceânica de Juan de Fuca foram detectados a cerca de 240 quilômetros da ilha de Vancouver. Os pesquisadores da Ocean Networks Canada registraram mais de 200 terremotos em um só dia, indicando uma atividade sísmica intensa. Segundo as análises, há sinais de uma ruptura magmática, onde o magma se solidifica ao contato com a água fria, criando nova crosta. Esse fenômeno ocorre em ciclos de décadas, com um aumento notável de atividade desde 2018. O evento mais recente e semelhante ocorreu em 2005. A área é também um ecossistema rico, abrigando fontes hidrotermais e uma diversidade de vida marinha. Os sismólogos acreditam que os terremotos podem ter derrubado estruturas submarinas. Mas a boa notícia é que esses eventos não representam risco para o ecossistema ou para humanos. Pelo contrário, essa atividade geológica oferece uma janela única para estudar a formação de crosta oceânica e todos os ciclos naturais envolvidos. Bem-vindos.